Muitíssimo boa noite, a espera acabou. Pra você que é um amante de um bom reality, aquele de qualidade, que tem de tudo, tem de treta, tem de briga, tem de prova, tem romance, tem beijo na boca. Estamos aqui pra começar a te dar informações sobre a Grande Conquista que vai estrear no dia 22 de abril. E assim, você pode mandar sua pergunta, seu desabafo, seu comentário, comemorar que estamos chegando e mandar também a sua pergunta para ela, a apresentadora da Grande Conquista, Raquel Xerazade, na nossa hashtag liveagrandeconquista. Pode mandar que hoje ela vai responder tudo ou quase tudo, né? Quase tudo. Porque eu já tentei pegar umas informações aqui, ah, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não sei. É, né? E aí, Xerazade? E aí, Selfie? Boa. Cadê o nosso karaokê, cara? Nosso karaokê só me enrola. Pois é, não, quem me enrola é ele, gente. Chamou um dia, eu já tava lá no karaokê, e aí cadê você? Ué, tem que convidar com antecedência. Não, agora é só em julho, né? Porque apresentadora oficialmente com a agenda lotada. Oficialmente. Sem cabeças para lidar. Pois é. A gente tá... Bom, é oficial, a Grande Conquista, o seu reality show original da Rede Record, vai entrar no ar no dia 22 de abril, exatamente às 10h30 da noite, Selfie, para todo o Brasil e todo mundo, claro, porque todo mundo acompanha a Grande Conquista, Europa, Estados Unidos, o mundo inteiro acompanha. Onde tem Record, tem um telespectador da Grande Conquista. Contagem regressiva em 27 dias. 27 dias a partir de hoje. Faltam menos dias do que participantes lá para a Penteráquia. Exato. Esse ano tem uma coisa que é muito nova e que eu achei muito bacana essa modificação. É que no ano passado, a gente tinha 70 participantes e desses 70, 20 já tinham lugar garantido na mansão. Ou seja, participantes VIP. Sim. Hoje, nesse ano, todo mundo é tudo igual. Todo mundo para a vila. Celebridade, não celebridade, vai todo mundo começar do mesmo jeitinho, passar pelos mesmos perrengues, todo mundo dividido ali nas casinhas da vila. Comendo casca de ovo assada, dividindo colchão, privada. Mesmos perrengues, mesmos perrengues, as mesmas provas. Ou seja, todo mundo vai calçar os mesmos sapatos, vai todo mundo sair do mesmo ponto. Isso é interessante. Isso é muito bom, porque a gente até reparou, né, ano passado aqui na Grande Conquista, que a galera que teve a passagem pela vila se destacou mais ali nas votações. Porque acho que dá tempo da galera criar uma identificação, de contar uma história. Você vê a pessoa ali no perrengue. Então, agora que começa todo mundo junto, não vai ter aquela de, ah, você teve privilégio, eu não tive, você subiu, eu não subi. Está todo mundo no mesmo bolo. É, mas a galera também que ficava lá na varanda VIP, ficava, não tinha treta com ninguém, né? Ficava se guardando, né? Estava com a sanidade mental em ordem, entendeu? E aí também, acho que dessa vez, com todo mundo junto, sem participação. Sem pessoas. Sem pessoas. É muita gente. Numa vilazinha pequena com três casas. A gente tem uma casa maiorzinha, mas que não é lá, né, essas coisas. É bom para os donos, donos sim, serão três donos, cada casa vai ter um dono e os donos terão lá a sua suíte, né, sua suíte presidencial, vão ficar no bem bom, não precisa dividir espaço com ninguém, mas os demais vão ter que se espremer nessas casas. Teremos uma casa um pouco maior, uma casa mediana e uma casa pequenininha, que é onde vai se espremer um maior número de gente. Pequenininha, tipo quanto pequenininha, assim? Bem pequenininha, eu estive lá ontem. Tipo a baia, assim? Não, tipo baia não, mas um pouquinho maior que a baia. Mas é pequeno, pequeno para essa quantidade de gente, porque esse ano são 30 participantes a mais, né, Selfie? 100 pessoas. Então, se já era um perrengue para 70, né, imagina um perrengue para 100 agora. Eu não tenho dúvida que esses 100, pelo menos se não estão, deveriam fazer essa lição de casa, estão assistindo a gente aqui agora para tentar pescar informação, um spoiler aqui, uma dica de como é que vai ser. Então, vocês que estão assistindo, fiquem até o final, porque temos muitas novidades. Tem mais coisa que você vai contar, né? Temos duas revelações. O 100, é bom a gente avisar para o pessoal que está de casa, as inscrições no R7 já terminaram. Então, os 100 participantes da Grande Conquista 2 já estão definidos. E como o Lucas Selfie falou, eles devem estar de butuca aqui, né, atentos a qualquer detalhe. Então, gente, fiquem ligados, porque até o final desta live eu vou revelar duas coisas importantes, muito importantes, inclusive para os participantes. Então, fica ligado. Um pouquinho para nós, você vai pensar, até lá, você solta o nome e... Eu sei. Você sabe? Quantos? Eu sei um participante já. Eu sei, assim, de, sabe, de certeza, certeza certa, já tem um homem. De 100 você sabe de um. De 100 eu sei de um. Você quer mentir para mim aqui ao vivo, que você sabe de um de 100. Homem ou mulher? Homem. Homem. Muito bem. Homem. Agora, assim, essa galera que está assistindo, que vai participar, com certeza já estão ali com o caderninho, anotando tudo para se preparar, mas eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como está sendo a sua preparação. Você, a gente conheceu no jornalismo, depois a gente viu sua passagem pela Fazenda, uma passagem também, saiu atropelando tudo, uma das protagonistas da Fazenda foi lá, seu grupo esteve na final e agora você está apresentando o reality show. Então, com menos de quantos meses você saiu da Fazenda? Seis meses? Gente, saiu em novembro. É, então. E você já está ali agora comandando e vendo a galera na situação que você já esteve. Como é que está sendo a sua preparação para apresentar a Grande Conquista? Preparação está sendo uma loucura, né? Insano. Um corre-corre insano, assim. Estou tendo aula de teatro, as reuniões com a equipe, as chamadas de gravações aqui na Record, fora da Record, em locações fora da Record, participação em programas da casa, viagens, tudo isso para poder mostrar para o maior número de pessoas o que vai ser a nossa Grande Conquista, a Grande Conquista 2. Então, a gente está divulgando, fazendo esse cross-media, então é tudo muito louco. E eu também estou maratonando a Grande Conquista 1 de casa, fazendo o dever de casa também quando dá tempo. Você já chegou na treta do Maria Camburão? Ainda não. Melhor episódio. É, né? É, caos. Dia de terça-feira você vai amar. E eu estou no começo ainda. É no começo? Na maratona, é. Isso é bom. Qual que é, assim, agora nesse papel de apresentar a reality e, assim, uma coisa que não tem ainda no Brasil, que são 100 pessoas, né? Então, geralmente 20, 15, 25. Qual que está sendo o seu maior desafio, assim, nessa preparação? Gente, os nomes, né? É, isso aí. Como é que... Pode falar, até o final você não vai nem decorar. Não, não vou decorar, gente. Eu vou ser aí, número tal. Eu tenho isso também. Cada um tem seu número, né? Ah, isso é bom. Seu número, tem sua identificação. É, mas, assim, eu acho que o maior desafio mesmo, eu acho que é fazer essa conexão tanto com o pessoal de casa, né? Quanto com o pessoal que vai estar na vila, os vileiros, os conquisteiros, que depois irão para a mansão. Eu acho que essa coisa do... Dessa sinergia que a gente tem que ter, né? Com o público, ela é muito importante. Então, o público já me conhece dos telejornais. Eu já tenho a mãe ali da apresentação de telejornais, mas entretenimento é uma coisa totalmente diferente. A gente tem que aprender também a ser um pouco mais a gente, a se, né, se desarmar um pouquinho, porque no telejornal é tudo a gente muito sisudo, né? É tudo muito quadradinho ali. E no reality show não é, né? Tem coisas que acontecem na hora e que a gente vai ver. Improvisa. Improviso direto. Então, isso eu acho que é um grande desafio. Tá preparada para os barracos, assim? Ai, eu tô louca pra ver. Se tiver ali naquela tela, começar a votação e vai, eu grito daqui, levanta dali. Eu fico nervosa, mas lógico, um reality completar, você tem que ter barracos. É. Não, e a grande conquista é completa, porque assim, tem tudo. Tem perrengue, depois tem a parte boa, que é subir para o luxo. Tem comida boa, tem que dividir comida, aí tem romance. Teve até traição no ano passado, mas não precisa entrar nesse assunto. Tem prova, tem eliminação, tem o público participando. É isso aí. E agora, a gente tem duas pessoas que vieram conversar com a gente hoje. Quer ver quem são? Roda o VT. Seu voto não mudou, não, né? É ainda a vitória. Depende se você ficar me elogiando. Tô te elogiando. Se não, posso ir ali no grupinho e falar, gente, aí vamos no Bruno, que ele pediu, só para não ir a primeira vez, a segunda vez, já pode ir? Eu já fui na primeira, meu. Não adiantou nada, meu. Seu pedido. Que duplinha, hein? Bem-vindos, Bruno Tala, Moura e que Ricarte. Obrigado, obrigado, gente. Bom ter vocês aqui. Boa noite, Raquel. Boa noite, Lucas Self. Boa noite a todos. Que honra reviver, gente, a grande conquista. Dá uma saudade. Nossa, um aperto no coração, que vocês nem imaginam. É como tá polido, tá educado, tá tranquilo, né? Quem conhece isso aí e compra? Quem compra isso aí? Gente, mas a questão é o seguinte. Eu tô aqui, ao lado de dois divos, Lucas Self. Te tirou pra nada, tá? Não, mas eu tô acostumado, eu tô acostumado. Raquel Serrazade, Bruno Tala, que é um galã. Então, minha gente, eu tenho que tá polido, né? Você falou que a Alana chega, arrepiou. Olha, a questão é a seguinte, o meu look é especialmente para a Grande Conquista. Ele já tá nos tons da Grande Conquista. Esse ano, o tom é vermelho. Então, meu amor, por quê? Porque o reality vai pegar fogo, entendeu? Gente, é o reality mais completaço que eu já conheci. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu posso falar com propriedade, porque eu vivi desde a vila até a mansão. E foi babado forte. Você apaixonou lá dentro? Ai, me apaixonou. Eu tenho essa dúvida, acredita? Quem foi seu crush lá dentro? Ai, Raquel. Foram vários, né? Se você me contar pelo menos um nome de quem vai lá pra Grande Conquista, dois... Ai, não foi. Mas quem ele ficou... Eu pensei que era um só amigo. Mas quem ele ficou fora da casa e não foi isso aí. Eu jurava que era só amizade. Mas rolou um crush aí. Não, não. Fora da casa, ele ficou com dois participantes da Grande Conquista. Gente, sem polêmicas, por favor. Conta tudo, Eric. Ó, se a Raquel me contar um nome, pelo menos, daqui pro final da live. Porque, assim, eu tenho suposições de alguns nomes. Eu gosto de ser a língua de chicote, que da fazenda você soltou os nomes. Ai, menino, então. Eu tô aqui sentindo que tem uns nomes que estão se preparando já pra Grande Conquista. Inclusive, ontem, a dona Raquel Cheirazade chegou no carro dela, ela fez uns stories falando assim. Olha, gente, supostamente, eu não vou falar se é rapaz ou se é moça, se é homem, se é mulher, mas parece que vai alguém que já foi pra fazenda. E eu catei a dica. Eu disse relacionado à fazenda. Não foi a palavra na minha boca, Eric Ricarte. Eu já sei de um nome. Eu acho que sei, né? Porque eu vou falar... Fala pra mim, fala pra mim. Olha, eu acho que quem vai pra Grande Conquista 2 é a Kerline. E você tá tampando a boca pra quê? Só pra entender. Você falou, ó, tu pra todo mundo ouvir. Eu acho que quem vai... É aquele, ninguém ouviu. Tá em sigilo. Ai, tem uns nomes que eu vou achando assim, ó. Tô sentindo o Sérgio Maroni se preparando aí. Sérgio Maroni. Nicole Baus, eu escutei. Nicole Baus. Eu ouvi, né? Eu tô vendo uns nomes assim. Mas tem muito boato na internet. E eu acompanho muita coisa pelo Twitter. E a galera do Twitter já tá realmente esquentando as turbinas pra Grande Conquista. Ó, chega, arrepiei. De verdade, ó. Eles estão esquentando as turbinas pra Grande Conquista. Você acha que os participantes, eles mantêm segredo mesmo, Bruno? Sim. Eu acho que assim... Algum jornalista conhecido, olha, eu vou pra lá. Eu acho que se alguns soltam até pra fazer aquele log, aquele, né? Olha, tô indo, hein? Já vão ali todo mundo organizando as torcidas e tal. Tem gente que solta. Eu sempre, quando recebi o meu contratinho, ficava quietinho porque eu tinha medo de bazar. Porque na Fazenda eu passei por uma experiência assim e quase que eu perco o meu contrato. Né? Então eu acho que o pessoal tem que se preservar, mas tem gente que solta ali. Ó, Léo Dias, ó, Diegoinho, ó, Lucas Selfie. Vou, eu vou. O pessoal solta. Tem uma estratégia mais sutil. Tem uma estratégia mais sutil que inclusive eu fiz na Fazenda, que é pra você medir um pouco ali o público. Você bota um emoji no Twitter. Se você segue alguém aí, que ex-reality, tem cara que fala que essa pessoa seria legal na Grande Conquista. Se botar o emoji no Twitter, no Instagram, matou. Qual que é o seu emoji? Vou ficar de olho. Olha, o meu emoji era um bombonzinho. Por quê? Porque quando eu entrei lá dentro, eu fiz a dupla com o Thiago Servo, que eram os bombonzinhos. E as pessoas confundem muito o amor de amizade, o amor de amigo, o amor de irmão. Juro, com paixão. E lá dentro mesmo, a gente confunde os sentimentos o tempo todo. Porque você acha que as pessoas ali são da sua família, você cria um laço familiar com a pessoa. Você acha que a pessoa ali é seu amigo de verdade. Você cria várias historinhas dentro da sua cabeça que, às vezes, só você tá sentindo aquela situação. Porque muita gente tá ali pra curtir realmente o programa. Eu, no meu caso, eu fui curtir o programa. E tem muita gente pra ganhar o prêmio, porque é um milhão. A gente tá falando de um real, de dez reais, é um milhão. Um milhão muda a vida. Posso dar uma dica? Se é que eu posso dar alguma dica de alguma coisa nessa vida? Eu acho assim, quem vai participar da Grande Conquista tem que ter em mente duas coisas. Todo mundo quer um milhão, que o Bombonzinho falou aqui. Mas só um vai ganhar um milhão dentre cem pessoas. Então a sua chance é uma em cem. É uma chance muito pequena. Vai lá, tenta ganhar, tá tudo certo. Mas caso você não ganhe, o que você não pode deixar de fazer é não se mostrar pro jogo. Porque aí termina o programa, você não colhe os frutos que o programa proporciona. A Grande Conquista mudou a minha vida. É uma planta que não dá frutos. Não dá frutos. A Grande Conquista me trouxe o emprego de volta. Fui contratado pela casa, me trouxe de volta a autoestima. Então a Grande Conquista, quem vai participar desse cem aí, cara, se joga, se entrega, quebra o pau, se posiciona. Não deixa passar. Tô sobrevivendo, mas não tá deixando a sua marca. Não adianta nada que depois ninguém nem lembra de você. E você se jogou, né? Porque você era estrategista, brigava, colocaram a banana no seu travesseiro. É, eu lembro disso. O estrategista e o barraqueiro, é isso. Mas eu fui barraqueiro uma vez também. E uma vez, na minha entrevista, quem que você se espelha como jogador de rádio? Sabe quem eu falei? Quem? Lucas Elf. Pô, mentira. Por isso que não ganhamos. Opa! E você se espelhou em quem pra participar? Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Eu não me inspirei em ninguém pra entrar no programa. Porque eu fui eu mesmo. Porque eu acordava cada dia com um sentimento diferente. Cada momento do dia, eu ia sentindo algo. Por exemplo, você acredita que eu brinhei com quase todo mundo da vila? Acredito. Por quê? Porque... Você brigou antes de entrar na fazenda, ué? É... Com gente que nem te conhecia. É, menina, eu sou um pouco, um pouquinho desgraça. Ih, que fofaça é essa aí que eu perdi? Ai, ninguém toma, babafa o caso. Rapaz. Então, não tinha chocolate, era o leite puro. As comidas, Raquel, não sei se você sabe, é miolo, é bucho, é fígado, é pé de galinha. Então, você imagina, você que não come essas coisas no seu dia a dia. Eu sou geração fast food, né? O corpinho já mostra que a pessoa gosta de comer uma coxinha, não é o pé da galinha. Ele gosta de comer uma lasanha. Não tinha. Eu tenho uma pergunta. Vocês fizeram parte do grupo que era muito bem votado, inclusive o campeão Thiago Servo, era do grupo de vocês, né? E vocês ali estavam com estratégias e tudo mais. Até pensando em quem está assistindo a gente, que vai participar, um desses 100, que já manda um abraço para vocês. Por que você acha que o Thiago Servo ganhou? E aí, assim, olhando para a trajetória do grupo de vocês, o que alguém precisa ter para se destacar entre esses 100 e poder ganhar a grande conquista? Eu acho assim, a história do Thiago Servo é aquela história do herói, que todo brasileiro gosta. É o cara que apanha desde o começo e no final ele dá a volta por cima e todo mundo fica com cara de trouxa. É a história que o brasileiro gosta. A gente vê isso em vários realities, né? Eu tinha certeza que o nosso grupo era o pôr do sol, dada a grande conquista. Eu tinha certeza disso dentro do jogo. Porque aula básica de reality show, gente, nunca se persiga, né? Nunca você pode perseguir uma pessoa ou um grupinho pequeno, porque é óbvio que o Brasil vai comprar o lado da minoria. É óbvio. Isso é muito óbvio. Quando eu vi que o Thiago Servo estava tomando porrada para a cara, eu falei, opa, Thiago Servo, estou aqui, né? Sou do seu time. E fui com ele até onde deu. Ganhar dele era difícil, porque ele tinha todo um apelo popular. E eu não sou um cara tão humilde como ele é. Então, por isso que ele ganhou imerecidamente. E ele também era bom de prova. Não, que bom de prova? Ele que me ferrou? Ele perdeu a prova e me lascou. Não, mas ele ganhava várias provas lá embaixo. Ele ganhou uma prova. Ó, mostra grátis da Discord. Não, para, Milano, era bom de prova sim. Que pai, ganhou uma. Ele ganhou a cara da Natalha Deodato. É só... e acabou. E os donos da casa ganhá-los duas vezes. Não foi ele que ganhou. Foi o Ricardo que ganhou. Eu ganhei. Era prova de sorte. Não foi mérito. Já ganhou. Está com milhão na cota. Ele ganha. A cota é milhão na área. Está fazendo sucesso. Está gravando DVDs. O Bruno falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, o público costuma ficar do lado da minoria. Mas, a gente quando está dentro de um reality, a gente não sabe quem é a minoria. Quem o público vai enxergar como minoria? Isso era claro para vocês? Para mim era porque era uma coisa muito absurda a perseguição. É a zona de risco, né? A gente toda semana estava na zona de risco e o grupão nunca era votado. Então, toda semana o Eric, toda semana ia eu, toda semana ia Gisele e o Tiago Servo. E a gente ficou nisso durante dois meses até acabar com o grupo inteiro e só sobrar o Tiago Servo e a Gisele. É isso. Mas tem uma coisa pontuando também para quem está vendo, que tem isso da perseguição, mas o público também está muito ligado nas pessoas que já sabem desse enredo e vão lá e tipo, não, olha só, estou sozinho, tem um dó de mim e tal, e não compra. Então, além disso, você tem que ser bom. Eu lembro do Servo, você tem que ser bom na estratégia, a grande conquista te dá muitas possibilidades de prova. Então, você ganha a dona aqui, tem aquela dinâmica de quem você vai puxar e a votação. Então, além de você estar em um grupo ali que tem a coerência, você também usar tudo que o jogo pode ter para você ir. E o Servo é muito inteligente, por exemplo, ele quebrava o pau, a gente quebrava o pau com os rivais. No outro dia, ele ia lá pedir desculpa. Eu falava, você está louco? Que desculpa? Eu quero brigar mais, você quer pedir desculpas? Mas a humildade dele também o público entendeu como uma qualidade e fez com que ele ganhasse mais pontos com o público. Eu não tinha essa humildade de ir lá pedir desculpa, de uma coisa que eu achava que eu estava certo. Ele era humilde a esse ponto e é parabéns para ele. O Eric falou de um negócio aqui que eu achei bacana. Está tratando na terapia? Estou, estou. Está tratando na terapia. Bom, a gente tem que ser pessoas, nós temos que ser pessoas trabalhadas na terapia. Eu também sou uma pessoa trabalhada na terapia. Você falou uma coisa que marcou muito, foram os perrengues. Foram os perrengues mesmo a maior dificuldade para você na grande conquista e para você, Bruno? O que foi? Foram os perrengues? Foi a alimentação? O que foi? Que pegou mesmo? Olha, para mim, eu vou ser bem sincero. A parte de passar um pouco de fome, porque vem muita verdura, assim, suficiente para alimentar, né? Que ninguém passa mal porque não tem comida, mas tem sim. Mas são comidas que você não come normalmente. Vegetais, verdura, como eu falei, fígado, miolo, pé de galinha. Então, assim, você tem que se adequar ao ambiente. E aí, para mim, a maior dificuldade era essa e também conviver com as pessoas. Porque, imagina, eu tinha acabado de chegar de Dubai. Aí eu cheguei de Dubai para uma casa com 30 pessoas. Imagina, um tango no mango, 30 pessoas numa casa. E todo mundo naquela casa queria aparecer, com microfone sem microfone, todo mundo gritando. Inclusive, Raquel, sei que você é guerreira. E tem pulso forte, porque eu vou dizer, viu, o povo é mal educado. E eu corto o microfone na hora. Eu corto o microfone na hora. Eu corto o microfone na grande conquista. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nossa, certeza que é um... Quem? Com todo o respeito, gente fina, já resolvemos as nossas pendências. O Murilo era chato demais. Não posso falar, eu não posso falar. Meu Deus. Gente, inclusive, assim, quando tinha rotação, o Murilo... Mas eu ia falar outra pessoa. Eu tenho outra pessoa para falar. O Murilo, ele fazia coisas, assim, horríveis pela casa. Tipo assim, além de brigar, causar as confusões, quando tinha votação, que ele queria se envolver em tudo, isso para aparecer na estratégia de jogo dele. Mas de uma forma agressiva a ponto da agressão física. Eu tinha até medo. Não, mas ele não agrediu nem fisicamente. Não, mas era quase. Mas ele não atingiu essa regra, né? Não. Mas a gente tinha medo de ele vir bater na gente. Você também. Eu não tinha medo. Mais medo do Murilo ou da eliminação? Não responda agora, porque agora a gente vai lembrar para vocês momentos que a gente chorou aqui. Teve momentos tristes. A sua eliminação foi muito triste. A sua foi também. Foi também. Foi. Não, mas a dele foi mais. Foi mais um pouquinho. A minha foi muito emocionante. Vamos no top 5 de melhores eliminações? Bora. Vamos começar com o quinto lugar, com ela que causou mãe de campeão da fazenda. Vamos ver quinta posição. Gisele e Sandra. É, cadê a nossa... Uma de vocês segue o jogo e a outra segue a vida. Quem continua na grande conquista em busca do prêmio máximo da competição? Isso foi na beira da final já, né? É você. Eu acho que essa votação foi a que... A mais equilibrada, afinal. É você que continua, Gisele. A Gisele está um pouco muito forte na fazenda. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Sandra. Sandra, eu que te agradeço, meu bem. Muito obrigada por ter participado com a gente da grande conquista, por ter feito parte dessa história. Da Natália, meu obrigado. Eu te desejo todo sucesso. Era um um tirão a mais ali. Mas uma coisa que é legal destacar, que é a grande conquista, acho que até a final foi isso. E eu não lembro que eu disse isso em outro reality. A final, você não faz ideia de quem ganhar. O Servo tinha chance, a Gisele tinha chance, o Gabriel tinha a galera dele. Todo mundo tinha chance. E todas as votações são muito apertadas, então foi um jogo muito legal de ver, porque era equilibrado. Foi gostoso. O fator surpresa. E participar da final também foi algo emocionante. Parecia final de Copa do Mundo, porque realmente a gente, cada um tinha sua torcida, mas a gente não sabia que era o campeão. Porque nas enquetes dos sites, dos twitteiros, a gente não sabia. Era tudo muito equilibrado. Nessa noite da eliminação da Sandra, vocês nem suspeitavam que era ela que estava prestes a sair do programa? Sabe por que eu não sabia? Eu não sabia. Eu tinha medo do Rico, que ele é muito forte. Eu estava torcendo para a Gisele. O Rico forte. Ele fazia campanha. E o Carlinhos Maia pediu voto para poder. Então, na hora que eu vi o Carlinhos Maia, o rei do Instagram, pediu voto para poder, eu falei, a poder fica. Mas eu acho que o público, ele não atende esse tipo de chamamento, sabe? Não, não atende. Porque, por exemplo, na minha roça, lá na Fazenda, a gente estava... Estávamos eu, o Lucas e a Natália. E a Natália tem um público imenso no Kauai. Então, assim, mais de 20 mil, milhões de seguidores, aliás. E estava todo mundo pedindo voto para ela. E a gente achava, não, eu vou sair, o Lucas. Eu sou eu que vou sair. Eu falava, não, sou eu que vou sair. E saiu a Natália. É, o que conta a história que você conta ali. Conta a história de cada um. Um banho de diferença e de repertório. E tem que votar também, né, gente? Tem que participar do programa. Não, a gente vai ficar só, ah, eu tenho 2 milhões de seguidores no Instagram, eles vão votar. Não, se você não estiver ali pedindo... E se você não convencer também o seu público, se você não influenciar o seu próprio público, eu acho que ele também não vota. Não vota. O público vota de coração. Fazendo um paralelo aqui. Longe de mim fazer fofoca. Nem poderia fazer. Não gosta disso, eu sei. Mas a gente viu ali a poder. Será que a gente pode ter alguém que conhece gente que já participou de reality show? Um primo de um ex-fazenda, um irmão, um pai... Eu acho que a grande conquista, ela tem essa marca. Você tá... Vem o irmão, a namorada, o amante. Vem a amante. Aí vem o marido. Vem a fazenda, minha língua de graxa coçar. Não. Você tá falando... Porque assim, né? Eu fiquei sabendo... Não vai falar. Eu fiquei sabendo que supostamente... Não precisa entregar. Possa ter... Não, eu vou contar porque eu não tenho... Quem é o parente de quem que você acha que vai participar dessa grande conquista 2? Ó, supostamente pode ter mãe de celebridade, pode ter pai de celebridade. Dê nome aos dois. Você fala... Eu já ouvi falar que uma das amantes do Neymar vai estar. Que isso. Aí você joga pro universo. Muita gente. É muita gente. Dá pra fazer só de senha pro gente. Vai ser o reality inteiro. Gente, parece que tem mensagem do público pra gente ler. É isso? É isso? Onde é que a gente vai ler as mensagens do público? Gente, olha aí. Raquel. Mensagem da pergunta da Edaí Reality X. Raquel, você acha que sua experiência como participante de reality vai te ajudar a conduzir o programa? O que mais? Baixo cabeça, Bruno. O que podemos esperar dos discursos de eliminação? Eu acho sim que eu acho que vai me ajudar. Eu vou ser a primeira apresentadora de um reality show. Egressa de um outro reality show. E faz muito pouco tempo, né, gente? Faz muito pouco tempo que eu saí. Então eu vou vir com essa garra, com essa coisa de... Com essa empatia mesmo. Saber o que cada um tá passando, saber o que cada um... Os desafios de cada pessoa, de cada participante. Eu acho que a gente vai ter essa conexão muito mais forte. A gente vai ter essa empatia muito forte. E eu acho que vocês podem esperar grandes discursos de eliminação. Tocantes discursos de eliminação. Então, e todo mundo comentou isso, né? E tome testão, vai ter testão. Vai ter testão, gente, vai ter testão. Eu tenho curiosidade, porque assim, a gente já viu, né, cada... Você até falou isso numa entrevista. Você tinha se inspirado em vários apresentadores. A gente já viu gente que vai mais pra um lado de filme, de cinema. Aí tem que fazer um texto mais filosófico. Aí o outro faz um texto mais sobre jogo, game. Tem um que é uma coisa mais solta. Os seus discursos, você pretende pra que linha, assim, mais ou menos? Eu sou mais filosófica. Filosófica. Eu sou mais filosófica. Botar a galera pra pensar. E tá em falta isso, né, nos últimos reality, né? Aquele discurso mais estilo Bial. E a Raquel tem toda a inteligência, toda a tarimba pra fazer uma coisa marcante, com certeza. E o que eu acho bacana é o seguinte. Nessa procura aí por esse papel de apresentadora de reality, lógico, a gente tem algumas referências. Uma referência feminina é a Galisteu. Por quê? Porque a primeira mulher a apresentar reality show no Brasil, a referência masculina, o Pedro Bial, o primeiro dos grandes apresentadores de reality show. Mas eu preciso encontrar a mim mesma. Eu não posso ser um personagem, uma imitação, porque isso o público não vai gostar. Eu acho que o público espera uma Raquel Scherazade, né, que esteja ali a Raquel Scherazade. Então eu vou procurar mostrar um pouco mais de mim, né, sempre um pouco de mim. Mas, claro, com algumas referências em reality show. Nunca esperem de mim ser uma imitação de A, uma imitação de B. Eu não vou ser essa imitação. Eu vou ser eu mesma, mas com essas referências pra tomar como base. Posso fazer uma pergunta pra eu? Muito bem, muito bem. Antes, só mais uma mensagem que tá na fila, tá lotada aqui, ó. Miss Santos 123, tô com as minhas malas prontas pra botar fogo nessa bagaça. Só falta me chamarem. A Santos, tu se inscreveu, mulher. Tava lá no R7, inscrição aberta, cê foi lá se inscrever. Que aí depois não adianta chorar. Essa Miss Santos, será que é a Merla Santos, que é a explosão do Ceará, ou é a Merla Santos, que é a Merla da MC Loma Lacração? A da Loma acabou de parir, rapaz. Como é que ela vai pra outro reality? Depois do que ela participou comigo, ela traumatizou. Ela não vai mais. Eu tenho uma amiga minha que acabou de treinar e lutou. É, inclusive seria um bom nome pra Grande Conquista. Imagina a Fernanda Lacerda. Fernanda Lacerda, Medigata. Vamos voltar pro top 5? Bora, enfim. Vamos a eliminação número 4. Solta o VT. Ó, aí chegou. Obrigado. Olha lá, ó. Este moletom aqui, ó, não saía do corpo deste homem. E ficou sem lavar até o último dia. Você lelou? Uma hora a audiência do programa foi minha eliminação, hein? Opa! O que? O pessoal queria te eliminar ou não queria que você saia? Eliminaram ele. Olha a carinha. Eu sabia, Nick, você sei? Eu tinha esperanças, eu tinha esperanças, mas eu sabia que era difícil. Tava muito emocionado aí, chorando. E um detalhe que de várias vezes que ele chorou, Raquel, essa foi a primeira vez que ele chorou. Essa foi a lágrima. Tem umas carinhas aqui que eu acho que não estavam muito simpáticas não, aqui, ó. Deixa eu voltar. Essa carinha aqui não estava muito simpática não, ou não? Foi triste essa saída, hein? Eu não queria abraçar a Natália, eu não queria. E o que que abraçou? Ah, na hora ali eu abracei, mas eu não queria, senão vai ficar muito mal educado. Ela é a única pessoa que eu não falo. É a única pessoa que eu não falo também. Desejo todo sucesso, mas sabe aquele abraço? Ela veio e eu falei, nossa, eu vou ficar mal educado se eu não abraçar, aí vai. Aí abraçou, mas eu não queria não. E hoje não tem contato mais. Nem zero. É muito ruim você abraçar aquilo que você não quer. Tem gente que força, né? É, é uma coisa em... Mas vocês acham que o que acontece em reality fica em reality? Ah, pra mim não ficou não. Com ela não ficou porque ela me perseguiu. Ela me perseguiu. Tem coisa que vai pra vida. Tem gente que eu não quero ver nem atravessando a rua, se passar por mim, ó, beijo querido, vai pra longe. Não, tem gente que a gente não quer, não quer dar continuidade a um relacionamento. Não bate. Isso é da vida, isso não é só do reality. Vida, tem pessoas que você sabe que não... Não dá liga, né? São compatíveis com você, com os seus valores, com o seu caráter, e aí não rola. É que eu sempre pensava, falei, gente, essa experiência eu vou viver uma vez a minha vida, eu vou ficar lembrando de coisa ruim, eu quero lembrar de coisa ruim. Ah, não, lembrando de coisa ruim, não. Você ficou na mágo com o Matheus Carrieri, que eu sei disso. Vai no meu programa, inclusive, semana que vem. Ah, é? Então vocês resolveram. Meu vovô garoto, meu velho da lancha, saladeiro, saudade de você. Você perseguiu ele no programa. Eu acho que não pode ficar assim, não pode ficar... Remoendo, né? Remoendo, ressentimento, isso não. Acho que ressentimento não acrescenta nada a ninguém. É o outro guarda no dinheiro, imagina em raiva. Pois é, exatamente, faz mal pra gente. Eu acho que o que ficou, é como o Lucas falou, ficou, ficou. Agora, tem pessoas que você não precisa levar pra sua vida. Que não combina, sabe? Eu não sou obrigada a conviver, eu respeito, entendeu? Eu falo, ah, sucesso longe de mim. Não é porque vocês estiveram juntos no reality que vocês vão levar pra vida. Não, eu quebrei o pau com muita gente dentro do reality. E acabou o programa, graças a Deus eu consegui me entender com quase todas as pessoas. Não tive um embate assim mais terrível com a Natália, mas é uma pessoa que realmente, é o que você disse, não bate. A gente tem outras ideias, outros valores, mas desejo todo sucesso do mundo. Bruno, parabéns, porque você conseguiu brilhar com quase todo mundo e fazer as pazes com quase todo mundo. Eu brilhei com quase todo mundo e eu não faço questão de fazer as pazes com quase todo mundo. Tem gente realmente que vida que segue. Ô Bruno, quando você tava chorando ali, né, é um momento muito, passa muita coisa na cabeça da gente. Passou uma coisa assim, tipo, ah, o público me rejeitou, as pessoas não me querem aqui, eu tô me sentindo mal por isso, ou não? Então, faz parte do jogo, tu tava esperando por isso mesmo? Então, a gente já tinha tido algumas respostas que realmente o nosso grupo tava, né, agradando mais que as demais pessoas, né, então eu tinha, e eu fui pra uma zona de risco com dois aliados. Eu não perdi pra nenhum rival, eu perdi pros meus próprios aliados. Então, quando eu fui pra essa zona de risco, eu falei, o Thiago Serbo não sai nem a pau, né, ele é o campeão do programa, eu tinha essa consciência. E a Gisele é muito forte, provavelmente eu vá rodar, né, o choro ali, o Raquel, na verdade, foi um desabafo e um alívio, porque, poxa, passei da primeira semana, que era um trauma que eu carregava, né, era uma coisa que mexia comigo. Porque você saiu na fazenda e saiu na primeira roça, né? Na primeira, perdi a oportunidade de trabalho, joguei um emprego de 10 anos na Sônia Abrão, na lata do lixo, achando que ia ganhar a fazenda e saio na primeira semana. As portas de trabalho se fecharam pra mim. Então, tudo que eu imaginava não aconteceu. Quando eu vou pra Grande Conquista, eu passo da primeira de novo, eu vou pro enfrentamento do público ali, o público me salva. Então, quando eu fico 40 dias, praticamente, na Grande Conquista, ali era um choro de, obrigado, senhor, você me deu mais uma oportunidade. Eu saio agradecendo. O que é que mudou do teu comportamento na fazenda pro teu comportamento na Grande Conquista? É porque os realities eram diferentes na sua concepção? Ou você mudou mesmo como pessoa e quis mostrar um outro lado pro público? Eu acho que é uma somatória de fatores, né? Primeiro que a configuração também influencia muito, né? A configuração da roça que eu peguei na fazenda não me ajudou. É, num programa você tem a Dolana e no outro você tem o Thiago Servo. Isso já muda muita coisa. Já muda muita coisa. São participantes diferentes, são situações diferentes. Mas o que eu melhorei, porque eu também não... Ah, perdi por azar. Não, perdi porque eu também joguei mal, porque eu também precisava rever conceitos da minha vida. Eu acho que eu tive muito mais inteligência emocional. As coisas não começaram bem pra mim na Grande Conquista também. Gente, não se desesperem. Caiu na zona de risco, mantenha a inteligência emocional, porque senão a casa cai de vez. E eu não deixei cair. E você fez uma coisa muito interessante pra quem estiver aí assistindo e vai participar. Ele pegou esse drama dele de fui o primeiro eliminado, soltar uma atividade. E fiz o marketing. E aí ele comoveu a casa, as pessoas ficaram mal de votar nele. Mas votaram. Todo mundo ficou mal, todo mundo torcendo pra ele votar. E o público comprou um pouco isso. Agora vamos para a nossa terceira eliminação? Vamos. Terceira. Quem será? Quem vocês acham que é a terceira mais doída, mais sofrida? Acho que da Vitória. Vitória? Da Vitória. Vitória é macan. Vamos ver. Será que é ela? Será? A dela foi bonita. É. E agora sim chegou a hora, o momento da decisão final. Ricardo e Vitória, um de vocês segue o jogo e o outro segue a vida. E ela foi com os melhores amigos, né? Os aliados também. Os três melhores amigos. Fotossíntese geral ali. Era as plantas. Mas era mesmo. Eu gosto deles também. Eu adoro eles. Ah, eu não vou botar a tampa rica, não. Ela tava nervosa. Parece que ela pressentia, né? Ele tava super calmo. É que tinha toda uma história deles ali também. Porque ela tinha um relacionamento fora e se envolveu com ele lá dentro. E aí eles falavam, tipo, como é que o Brasil tá enxergando? Será que a gente tá cancelado? Será que a gente tá sendo amado? Será que tão shippando? E aí ela caiu finalmente nessa zona de risco. Será que essa eliminação da Vitória foi uma resposta do público a esse romance? Com certeza. Com certeza. Aliás, o meu erro foi esse, né? Você carimbou em mim lá no react. Froxo! A hora que eu não botei a Vitória na zona de risco pra fechar o casal. Porque ele teve a oportunidade de botar o casal e tava todo mundo, bota os dois que a gente quer. Ele foi lá e... Eu murchei e botei o Dionísio que saiu também, né? Mas eu deveria ter botado a Vitória. Vocês acham que romance em reality show é um passo pra cá? É um passo, é um passo pra eliminação? É. Praticamente é um passo para o precipício. Primeiro que os relacionamentos não duram. Você vai ver de 10 relacionamentos acabando o reality, um vai sobreviver. Então não entra nessa furada, não. Porque você deixa de jogar, você tenta proteger a pessoa que depois também não vai te proteger. E geralmente, né? O pessoal não curte muito, principalmente quando tem outro relacionamento aqui fora. É só se não aguentar mesmo, né? A paixão ali fala mais do lado. Ai, Eric. Eu espero que essa grande conquista 2 façam muitos casais pra gente ver muito romance. Edredom? Muito beijo na boca. Edredom, entendeu? Inclusive, eu vou falar uma coisa pra vocês. Curtam cada segundo. E tem que ter inteligência emocional e saúde mental. Porque é um jogo de saúde mental. Aí você vai longe. Você acha que um romance vale mais que um milhão de reais? Eu acho que um amor não tem preço. O amor não tem preço. Bonito só na internet isso daí. Pega um milhão na sua conta. Pega um milhão na conta. Gente, não. Você passa ferrego. Você dobe na barriga. Não, não. Vamos ter muito romance. Amor, você vive o jogo ali e vem ganhar um milhão aqui fora. Então agora fala que você beijou. Um milhão você não compra um amor verdadeiro, gente. Fala que você beijou um finalista embaixo do edredom. Um finalista ele beijou na boca embaixo do edredom. Continua a vida pessoal. Continua pessoal. Ele quer me expor aqui. Eu já estou aqui para expor as pessoas. Não estou aqui para me expor. Essa live está dividida entre duas pessoas que acreditam no amor. Sim, eu acredito no amor. E duas pessoas que pensam no jogo. Você está comigo? Cara, eu acho que se você vai lá. Você passa o edredom e comida e divide não sei o que. E come casca de ovo. Pô, você pode criar um romance aqui fora. Eu ficaria do prêmio. Não, mas ninguém vai pelo amor. A gente vai pelo prêmio. Mas se acontecer o amor, você não vai jogar fora. Não, não joga. Mas você não tira o olho do prêmio. É um olho aqui ou está aqui. E Raquel, Lucas e Bruno, você está ali para viver o jogo. Se você tem um sentimento de amor por uma pessoa… Pois é, e fica sufocando, você não está sendo verdadeiro. Mas amor em 10 dias, em 20 dias? Claro. Mas pode acontecer. Você encontra o amor da sua filha atravessando a rua. Acontece, acontece. Entendeu? Então eu sou um cara de coração peludo, desculpa. Ah não, eu sou apaixonado. Eu sou o último romântico. Eu realmente, se eu entrar no reality show e me apaixonar, eu vou beijar. Eu vou ser feliz. Inclusive, como eu beijei nas festas, beijei a Gisele, beijei a Janiele. Me diverti, me joguei de cabeça. Meu querido, segura a sua língua, entendeu? Porque senão eu vou pedir para a direção desligar o seu microfone. Tá. Porque esse sotaque vai ficar falado. Já que a língua dele está amarrada, será que o povo na internet, na nossa hashtag, tem perguntas para vocês? Ai, menino. Se você não comentou ainda, a nossa hashtag é liveagrandeconquista. Você pode mandar a pergunta que vocês quiserem. Galeria que está aqui com a gente também no chat, Renan, Simone Alves, Mirelle Franz, falou que tira o foco do prêmio, Mirelle. Não iria se apaixonar. A gente não manda no coração. É, gente. Às vezes até casa, né? Eu invento até um casório, né? Muitos casamentos que acontecem em reality show, tem vários. Seu grande amor pode estar num reality show, gente. É, você pode achar seu grande amor. Por que não? Vocês acham que vai... Pelos nomes que você sabe. Eu sei que você não vai entregar aqui. Ela sabe todos os nomes. Eu perguntei para ela, ela não falou nenhum. Você vê a possibilidade de casal? Eu acho a possibilidade, inclusive, de divórcio. Como é que é? Vai pro caso. Vai pro caso. Agora não. Gente, cara, vamos juntar. Eu vou ficar sem dormir até o dia 22 de abril. Divórcio, rapaz. E tem alguém que já vai entrar com um relacionamento andando aqui. Vamos montar os cabocabrinhos. E vai meter galha lá dentro. E vai meter galha lá dentro. É isso. Eu não falei nada. Ou será... Carelli, não falei nada. Minha boca é um túmulo, tá? Caralho, cara, eles soltam alguns nomes. Ou será que esse divórcio tem a ver com uma pessoa quase divorciada que a gente está vendo bombar aí ultimamente? Quase divorciada? Uma crise de relacionamento, né? Claro, porque tem um que está dentro do programa, a outra vai para o outro. Ah! Aí a separação sai no meio disso. Pode ser, eu acho que é isso, hein? Eu queria muito. Vamos ver, vamos ver o segundo lugar do nosso top 5. Mas a regra de conquista está marcada por separar casais. Já aconteceu na primeira edição e vai na segunda também? Acontece. A vida é assim. O que acontece na vida, acontece no reality. Mas agora a gente vai à segunda eliminação do nosso top 5. Quem será? Quem é? Quem deixa a mansão hoje? Ah, Medrado. Medrado. É você? Não vai tomar uma tonta, Medrado. 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 Porque ela dá vida até a mansão. Todos os dias. Todos os dias. Eu vi ela com ela, todos os dias. Eu não achei que ela saia aí, não. Essa roupa dela ficou bem marcada, né? Foi a roupa que ela entrou na mansão. Ela tinha cada um, que bafone, porra. Por que você achou que a Medrado não sairia? Porque o Suíta, até esse momento do jogo, era muito saboneteiro, muito planta e não fez nada. Então eu achei que ele ia sair. Mas os votos do Gabriel, porque ele se aliou ao Gabriel, os votos do Gabriel, acredito que salvaram o Suíta nessa. E a irmã dele também postou, a Andressa Suíta, é muito forte nas redes sociais e forte público de reality, que ela fez duas vezes Fazenda. Então ela postou e mudou aí. Isso eu acompanhei. Quando ela postou, começou a mudar o ritmo do jogo. Mas é por isso que temos que reforçar aqui que a grande conquista é o reality completar-se, porque não adianta só você ter uma base de fã que quer ver você em reality show. Não adianta você ter passado pela Fazenda ou por outro reality que seja. Você tem que se entregar ali e a Medrado, ela foi a maior aposta, eu acho. O público, quando viu o nome dela, falou, cara, Medrado vai, finalmente. Só que chegou o momento da mansão que ela... Ela caiu na zona de conforto ali. Ela foi na zona de conforto, o grupo dela não se votava, era o maior grupo, ela não brigava muito, não caçava treta. Então assim, você pode ser conhecido, ter seus seguidores e tudo mais, mas se você for entrar, vai até o final. Não faça fotossíntese, por favor. Ela só brigava comigo, quando eu saí da casa, ela parou de fazer as coisas, ela não fazia mais nada. Tem implicância com você? Gente, a gente criou, desde o primeiro momento, um choque um com o outro. Porque a gente estava na vila... Você falou que ela tinha celulite. Não, não foi celulite. Foi. Calma, eu cheguei e a celulite foi depois. Porque uma menina nova cheia de celulite, porque ela está treinando, né? Aí a questão foi o seguinte, mas isso foi passado, me arrependo do que eu falei. Aí, hoje eu não penso mais assim, acho que cada um tem o seu corpo e cada corpo ideal é o seu corpo. Então, a questão é o seguinte, eu aprendi muito com isso. Lá na vila, as pessoas ficavam confraternizando ali no meio, tipo assim, à tarde. Aí rolava uma fofoquinha, uma conversinha, um kikiki, um kakaká, todo mundo ali. Aí ela passou um dia, não me cumprimentou. Eu falei, menino, quem é essa artista? Eu não conheço uma música dessa cantora. Você já fez pra provocar, né? Você já fez pra vinetar, menina. O pior que nesse dia, eu tava doce. Eu tava tranquila. Tava doce? Tava sentada assim com o meu grupinho. Aí, deixa eu te contar, menina. Falei, quem é essa celebridade que eu não conheço? E você de fato não conhecia? Aí, eu de fato, eu sabia que era medrado por conta do reality power couple, mas eu não conhecia nenhuma música dela, como... Inclusive, hoje eu conheço algumas, porque eu sigo ela no Instagram, ela me segue no Instagram. Aí, a questão é o seguinte, ela é do rap, eu não consumo muito rap. E aí, quando a galera do Disse Me Disse, começou a falar pra ela, medrado, o Eric falou que não te conhece, tá ali desmerecendo você, acabando... Aquele telefone sem fio bem venenoso. Acabando com você, menina. Acabando com você. Aí, se juntou a vila inteira, falou, desfila, desfila. E eu sentado no banco, quietinho assim, só reparando. Aí, ela começou a falar assim, ó. Com o dedo na minha cara. Você não sabe. Eu sou mãe de família. Eu tenho uma carreira. Eu sou um artista. Eu tenho que ser respeitada. Você acha que ela pegou aquela vibe da vítima? Ela pegou a vibe da vítima. E eu comecei a pirraçar ela. Aí, foi que eu comecei a entrar no jogo dela. Eu falei, mas meu amor, se alguém aqui conhecer três músicas sua e cantar pra mim, eu dou um prêmio. Se eu conhecer três músicas. Sabe três músicas dela? Sabe três músicas dela? Pronto. Ah, eu pergunto. Ele sabe, ele sabe. Fiz um rap em Paris. Oi, eu sou medrado. Muito prazer, Fernanda. Sabe cantar? Mas agora não vai dar tempo. Não, agora tem que deixar pra lá. Tá bom, tá ótimo. Pra você que mandou a nossa hashtag live. No final, eu faço bem com você. Deixa eu ver que pergunta vocês mandaram aqui pra gente. Raquel, sou muito seu fã, adoro, sou muito sua fã, adoro, vou adorar te ver de novo na TV. Oi, Mariana. Cavalcante. Da Áustria. Da Áustria. Beijo, Mari. Obrigada, obrigada. Próximo. Vou adorar estar na televisão de novo, depois de quase quatro anos afastada das telinhas. Quatro anos? Eu estarei muito feliz. Quatro anos. Quatro anos afastada da telinha. Com intervalo. Ah, eu fiz algumas participações na CNN, mas de fato eu tava longe das telinhas mesmo. E um meizinho ali de fazenda que foi suficiente. Ah, aí veio a fazenda, aí veio a fazenda, veio a recor, aí tudo mudou. O Carelli me tirou de um reality e me colocou em outro. A minha vida mudou. Você acha que tem chance de você encontrar algum parceiro ou parceira seu de fazenda na grande conquista? Ah, eu queria. Ai, gente. Eu acho que tem chance, sim. Por que não? Por que não? Os meninos, por exemplo, participaram da fazenda, participaram da grande conquista. E na sequência, eu fiz a fazenda, seis meses depois eu já fiz a grande conquista. Eu já fiquei sabendo que pode ir lá pra grande conquista 2. Ué, manda, você sabe? Eu fiquei sabendo. Eu não falo nada. Eu soube que o docinho, o Henrique Martins, se inscreveu no reality à grande conquista. O nadador? Se ele foi chamado ou não, não sei. Docinho? Nossa, ele ia dar um show também. Sabe por quê? De beleza. Porque ele não entregou tudo na fazenda. Não entregou nada. Ele entregou muita coisa. Ele é muito legal. Eu gosto muito dele, mas ele entregou nada. Ele foi planta na fazenda. Aí eu fiquei sabendo. Sim, mas foi uma planta super vistosa. Que isso? Uma planta bonita. Os amigos dele, assim, os amigos dele em comum. Mas o Henrique tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Então, mas falaram que ele quer entregar agora na grande conquista 2. É um cara que tem... Sim. Ele tem uma visão de jogo. Eu acho que, assim, ele ficou mais tímido na fazenda. Mas que ele tem conteúdo, ele tem bastante conteúdo. Seria muito bom ver o Henrique na fazenda. Será que o Papi vai dar uma segunda chance pra ele? Ai, tomara. Você aí de casa, você quer ver o grande conteúdo de Henrique na grande conquista? Eu gostaria. Diga. Ah, eu queria também. E eu acho que também, assim, por ter passado no primeiro, é igual você. Você não teve chance de mostrar quem era você. Uma semana. Ele também teve isso. E aí, quando você voltou, você foi um dos protagonistas. Então, às vezes a pessoa participa e fala, puta, eu podia ter melhorado aqui. Claro. E aí volta e, de repente, sei lá, ganha. E todo mundo merece uma segunda chance. Vem Henrique, entrega tudo na grande conquista. Se é que é você, né? Eu acho que não. É, se é, né? Eu chutaria outro nome. Supostamente. E começa... Esse reality vai bombar e o bom é que dá oportunidade a anônimos e famosos juntos. É, isso é legal. Isso também eu acho muito bom. Isso é uma delícia. E todos em pé de igualdade, né? Isso que é o legal. Todos em pé de igualdade. Isso aí. Eu tenho essa dúvida. Você que viveu na vila. Não tem área VIP aqui. Você que viveu na vila. Chega um... Porque eu acho que a galera também dá uma assustada. Ah, o famoso, esse cara fez reality e tal. Você acha que, realmente, na vila, chega um momento que fica todo mundo de igual pra igual? Ou fica aquela coisa de, ah, famoso se trata bem, famoso? Não. Todo mundo ali tratado de igual pra igual, sem preferências. Inclusive, muitos nomes assim que se destacaram. Ó, a Raia Diniz, a Ruiva do Peixe, Nick Donato, Miriam Karte, Francis... Mas você acha que o fato de você ter entrado ali pra ralar na vila, não te deixou mais... Mas um pouco mais atrás dos demais que já entraram direto na mansão? Não. Posso falar uma coisa pra você, Raquel? A gente ficava com raiva das pessoas que subiram direto pra mansão, porque não passaram o sufoco que a gente passou lá embaixo. Porque todos os dias tinham provas, a gente não tinha escolha de fazer ou não fazer prova. Eu tenho pavor de altura, teve prova com altura. A gente não tinha escolha da hora que tinha que fazer as coisas, porque a gente tinha que respeitar o comando do programa. Não para, é um programa dinâmico. O tempo inteiro eu tenho coisa pra fazer. Você não fica parado falando assim... Agora eu vou dar meu coxinho da tarde, não tem. Você ficava com raiva de quem estava lá em cima? Claro, porque estava no hotel comendo tudo... Defende o seu peixe, vai. E Bruno, Bruno, você acha que você chegou já na vantagem pelo fato de você ter ficado no hotel e ido direto pra mansão? Então, vantagem e desvantagem. Vantagem é porque a gente comia só picanha, comia só carnes novas... Enquanto o pessoal não pede galinha, né? Não, exato. Eles entravam com o vídeo, sete horas da manhã, seis horas da manhã... Ai, porque eu acho que o Eric é uma planta. Eu fui um dos que te critiquei bastante. Eu acho que o Eric não deve subir. Eu falei, você é o quê, meu amor? Você é o público? Tá aí bonitinho no seu hotel descansado? Você já criou um ranço. Não, amor, eu subi com um ranço instalado de todo mundo. Como é que esse ranço terminou, então? Ele quebrou o gelo. Assim que você entrou na casa, a gente já quebrou o gelo da sua parte. Mas eu tenho um rancinho de você aí. Ainda tem? Tem um pouco. Tudo bem, não tem problema. Vamos fazer terapia de casal? Não, vamos ter terapia. Não, muito confortável, gente. Uma vida muito, assim, boa, entendeu? Comendo do bom e do melhor no hotel glamuroso. Essa é a vantagem. A comida não sofre nada, água quente, uma delícia. Só que, pro público, ele cria muito mais identidade com quem vem lá de baixo, já criando histórias e enredos. A gente entra cru no jogo ali, todo mundo já com alianças estabelecidas. Eu não ganhei fã, não. Eu ganhei fã e rei. Até que o povo só me xinga até hoje. Ô, Bruno, você tinha aquela visão privilegiada ali de conseguir assistir os acontecimentos da vila, né? Olhar, já poder escolher. Ah, isso aqui eu vou jogar junto, isso aqui eu não quero aproximar e tal. Qual que é a dica que você dá para um... Porque, assim, a gente fala muito da planta, do VTZ. Você entra no reality show, você tem que ser VTZ. Você está ali para o VT. Você tem que aproveitar e aparecer. Qual que é a sua dica para você se destacar no meio de 100 pessoas dentro da grande conquista? Eu acho assim, primeiro é o posicionamento. Quando você está ao vivo, é a hora que você precisa, né? Nem todos têm uma oratória de Raquel Xerazade, mas você não precisa ter uma oratória da Raquel Xerazade. Você pode se posicionar com o seu linguajar, com os seus erros de português. Exato. O povo entende. Eu não importo. O importante é você falar ali com o coração e não deixar passar batido. É o seu conteúdo. É nem a forma. Não é português, não é inteligência. Isso aí é um plus que você tinha a mais. Mas se você transmite uma mensagem, um posicionamento, você é incisivo nas suas falas, eu acho que o público tende, dependendo da sua visão de jogo, a gostar de você ou então até a não gostar de você, porque você se posicionou de uma maneira que o público talvez não tenha curtido. O problema é você chegar no ao vivo, aquele cara que não interessa nada, não importa para ninguém e só passa o tempo e você não criou enredo, não criou história. Esse, para mim, é o pior participante, porque depois ele sai e não arruma nada. Tem que ser você, gente. No real, a gente tem que se entregar de verdade, ser o que você é aqui fora. Não adianta colocar máscaras, porque máscaras, meu amor, o público de casa arranca. Você se entregou? Eu já discordo. Eu me entreguei de... Você está pronto para se emocionar agora? Eu? Você está pronto para o que vai acontecer aqui? O quê? Presta atenção. Olha bem para aquela câmera. Ahn? Que agora a gente chegou na nossa primeira posição. A eliminação mais triste da história inteira da Grande Conquista, que só teve uma edição. Mas foi a mais triste. Vamos ver quem está na primeira posição. Quem será? Triste para a gente, né? O pessoal lá adorou. Quem fica na Grande Conquista... Olha a minha cara. É você? É você, Thiago Serro? Obrigado, Deus! Eu nunca vi o cara... Foi eliminado e agradeceu. Estou saindo. Obrigado, Deus! Não, porque eu também não queria ficar lá sem ele. Era eu ou ele, então eu não queria ficar sem ele lá dentro. Olha o meu abraço, sincero. Eu também, eu não consigo... Ó, eu sou assinante do Play Plus, eu tenho lá os programas inteiros, eu não consigo assistir o programa, porque eu me emociono em cada... desde a abertura do programa, primeiro dia, até não consigo ver o programa. É muito emocionante. É, triste. Vocês têm... Foi triste esse dia, porque... Foi triste. Era você e ele quem? Era a Gisele? Eu, ele e a Gisele. O mesmo trio que me eliminou, né? Gisele e a Cervo. Que eram os meus... Que até hoje são os meus grudes. É a Gisele e o Thiago e o Cervo são os meus... Já era uma coisa que vocês já esperavam sofrer uma perda, né? Desde que vocês foram pra Gisele e o Risco, já sabiam que um dos amigos ia sair. Isso já deixa a gente mais sensibilizado, né? E Raquel, olha o que não vale um milhão. Eu juro, eu não queria ficar lá sem o Thiago. Eu preferia eu sair. Hoje em dia, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu pensaria em lutar pelo prêmio. Mas naquele momento, fragilizado, naquele momento emocionado, amando o meu amigo, eu falei, não, eu prefiro que eu saia do que ficar sem ele. E talvez você pense assim, eu ficar sem ele, eu vou estar assim, sozinho, assim... Sem domidoninho vazio. Exato. Sem domidoninho vazio. Nesses lobos aqui todos. E eu ficar sem meu filho, sem meu paizinho, eu ficar sem minha companhia, sem meu... Sem o Peppa Roê, né? Sem meu bumbumzinho. Ele chupava o dedão do pé do Thiago. Sério? Rui a unha, rui a unha. Você vai ver coisas desse tipo lá também. Não, sabe por quê? Estava rolando uma confusão lá, uma briga. Aí não tinha o que fazer. Ela estava falando com o Thiago. Aí, do lado, eu peguei assim o pé dele e comecei a roer a unha. Meu Deus. Isso foi pro ar. Você esquece... Ah, outra coisa, minha gente. Vocês esquecem que tem câmeras, tá? É super normal, entendeu? Esquecer. E você realmente viva, aproveite, se jogue. Porque a gente sabe que o Sim, que supostamente vai estar vivendo essa experiência única e maravilhosa, 18 dias na vila, mais outros dias na mansão aí, que são meses na mansão. Se jogue, aproveite e seja você. Mas vale o personagem também. Eu acho que vale o personagem. Mas não dura o personagem. Eu acho que vale, é válido. Você não sendo desrespeitoso, não sendo um cara que cometa algum tipo de infração. Lógico, dá pra fazer. Você mesmo, você mesmo me passou uma tática no momento de roça que você foi, que ele pegou uma foto da família dele, olhou pra câmera, viu se a câmera deu aquela mexidinha, aí ele viu que... Aí foi o momento de chorar. E eu segui essa estratégia. Eu achava que o personagem ia ser sempre desmascarado durante o reality. Hoje eu penso o contrário. Não. Hoje eu acho... Olha o Davi aí. Exatamente, o Lucas falou isso pra mim. Mas hoje eu acho que, assim, alguns personagens se mantêm. Se a pessoa faz bem, o personagem... Se mantém. Se mantém. Sai aqui fora com o personagem, né? Sai com o personagem. Claro. Mas você vive a vida inteira, né? Depois termina... Às vezes a vida inteira. É. Agora, sem personagens, você tem novidades pra contar pra gente? Ai, gente, eu tenho novidades pra contar pra gente. Será? Vai ser novidades, será? Será? Deixa eu ver. Bom, eu tenho novidades pra contar, mas... Pra os nossos conquisteiros, né? Nós já temos 100 conquisteiros. Já tá todo mundo fechado? Já tá todo mundo. Não. Ainda não. Eles estão nos assistindo. Não, mas já tá... Todo mundo já tá escolhido. Já tá escolhido. Tá. Todo mundo que se inscreveu, né? A gente já tem... Deixa eu ver aqui se eu posso contar. Não é seu nome. Posso. Ai, eu vou falar... É elegante. Ai, gente, eu conto num ponto. Podia ser um nome. Gente, bom, primeiro a gente vai mostrar o seguinte. A gente vai mostrar uma imagem aqui, que é de uma... Que é da primeira prova da Grande Conquista. Ah, isso é muito bom. Isso a gente foi autorizado a mostrar. E você que segue as redes sociais da Grande Conquista, você vai poder olhar essa fotografia, essa imagem. Na verdade, é uma imagem. Né? O que será que... Você foi na vila ontem. Fui na vila ontem. Quantos negócios tem aqui? Três, quatro. Vocês acham... A casa continua laranja, azul e verde? Continuam as mesmas cores. Eu morei na verde e eu morei na azul. É. Essa dinâmica é pra escolher quem vai pra cada casa, será? Então, essa dinâmica é pra... Eu não sei exatamente se é pra isso, mas eu acho que sim, porque tem uma casinha aqui, Tem uma... Tem uma casinha aqui. É a escolha das casas. Será? Eu acho que... Eu acho que é. Eu acho que é. Isso aqui não será que não é uma... Se é a primeira, se é a primeira prova. Agora, será que é uma prova de resistência, é uma prova de caça ao tesouro, é uma prova de sorte? O que será que é essa prova aqui? Eu acho que é uma prova de habilidade com resistência, né? Por conta dos círculos ali. Vai ter que quebrar essa casa aqui, ó? Não, eu acho que não é resistência. Eu acho que é prova de sorte e aí cada um vai ter que ir ali e escolhe seu grupo. Ali onde? Mas são dez grupos. São três, só? São dez. São dez queijos, ó. Dez queijinhos desses. É, meu amor, a grande conquista é isso, é fazer a gente pensar. Você lembra como é que foi a sua primeira prova? Lembro, claro. Vamos rever? Vamos. Vamos ver. Vai que surge uma ideia aí da gente matar a serraça. Ó, entrou todo mundo. Eu lembro desse dia. Eu lembro que o Hulk Magrela só conseguiu olhar pra ele. Olha o cara de verde com o cabelo rosa. Lá faz muito frio, leva em roupa térmica, casaca. Cadê você, Elie? Quero ser Bruno. Eu não tô aí, não. Eu fui direto pra mansão. Ah, Bruno não tava. Eu tava lá na mansão, é. Eu tava no hotel. Eu tava no Bem Bom, lá. Tô vendo filé mignon no hotel. Filé mignon e picanão. Olha o Murilo. Olha o Murilo. Ali eu gostava dele. Vocês acompanharam a chegada? Acompanhamos, a gente tinha um tablet pra assistir todos os capítulos. Essa era de sorte. O Gabriel Siqueira. Essa era de sorte. Um pouquinho de habilidade pro Marcelo. Marco Oliver. Sorte, ó. A Thaï. E aí escolhi a cor da casa. A cor era a cor da casa. Eu peguei a casa verde. É, eu acho que tem a ver com sorte essa foto que você mostrou aí. Não, eu peguei a casa verde e aí a questão foi o seguinte. Aí entrou o dono, que o dono entrou depois, no segundo dia com a prova. E aí ele me trocou de casa. Ele falou assim, quem dormiu na cama? Ai, que óbvio. Eu faria o mesmo. Eu vi, eu vi. Eu não consigo ficar na minha casa. Eu vi esse cena. Você pegou suas coisinhas todas tristes. Eu tinha já me entomado ali com o Ítalo Coutinho, com o de César. Eu já estava acostumado. Quem que era o dono? O dono foi o Glauco. O Glauco Marciano. Você não trocaria também? Não. Ai, eu teria que falar pra fazer isso. Gente, o Glauco é um sonho. Eu sou obrigada assim, mas... Você imagina duas amanhãs, esse homem falando na sua ouvida. Não, o pior que eu nem ficava falando. Eu ficava na madrugada fazendo skincare ou cantando. Ai, a gente ia fazer skincare juntos. É, eu adoro fazer skincare lá. Inclusive, um dia de madrugada. Pera, que eu quero saber dos spoilers. Eu quero saber da novidade. Tem outro spoiler, gente, que a gente vai mostrar aqui. É uma outra imagem que a gente vai mostrar aqui, tá certo? E é um prêmio. Agora, um prêmio muito especial, que vai ser sorteado entre todos os conquisteiros. Não é só entre os famosos ou anônimos. Todos os conquisteiros. A gente pode mostrar a imagem aqui, gente? Uma cesta de café. Uai! Que sonho! Tá doido? E é um carro, gente. Não é qualquer carro, não. É um carro completasso. Será que é prova de resistência? Igual o nosso VL. Será que é prova de resistência? É, pra ganhar um carrão desse. Pode ser. Pra ganhar um carro, tem que ser uma prova bem difícil. Eu acho. O que vocês acham? Eu acho, né? Não pode ganhar um carro de bandeja assim. A prova mais difícil é a de resistência, gente. Rapaz, não é doce, mas não é mole, não. Vou falar uma coisa. A grande conquista sempre pagou bem, né? Toda semana era 10 mil, 10 mil, 20 mil. E vai continuar pagando. É. O Raquel. O papo Carelli tá liberando. Tá liberando. Alguém da grande conquista um pode voltar pra dois? Ué, aí você fala com o Carelli, não é comigo, não. Porque agora me interessei. Você imagina 100 pessoas disputando esse carro? Imagina, como é que vai ser? 100 pessoas, qualquer um dos 100 competidores podem ganhar esse carro. Os carros deram o quilômetro. Qualquer um pode, gente. Completasso. Completasso. Já dá aquela revigorada pra começar, né? Naquele jeito, né? Não, mas não. Você já vai... Esqueça tudo. Já vai leve, né? Eu tô feliz, bebê. Imagina, na fazenda a Jaqueline ganhou o carro, mas foi uma prova meio misto de sorte, né? Mas ela ganhou o carro e ganhou o programa. E ganhou o amor pra vida toda. E ganhou o amor também. E ganhou o amor também. É, mas namoro o bumerangue, que eles vão e voltam, vão e voltam. Mas confira. Preste, então. Se você quiser especular... Só uma vez. Para com isso. Se você quiser especular o que pode ser essas provas, dá uma olhada, às vezes, sem detalhe aqui, que a gente passou batido. Elas já estão postadas, aonde que elas estão? Nas redes da Grande Conquista. Nas redes da Grande Conquista, que se você não seguiu ainda, vá lá seguir pra especular. Você pode ampliar lá. É, dá um zoom. Pode ver, dá um zoom. É isso. Bom, essa foi a primeira live de Aquece, né? Só a primeira esquenta. Só a primeira esquenta. A Aquece não liberou um nominho pra nós. Gente, mas eu vou fazer o seguinte. Na semana que vem, terça-feira que vem, às 10 horas da noite, nesse mesmo bate local... Às 8, às 8, às 8, mais cedo? Nesse mesmo bate... Ah, não. Vai ser às 8. Às 8. Às 20. Nesse mesmo bate local, certo? Isso. Nesse mesmo bate horário, a gente vai receber aqui o senhor, o dono de toda coisa, MC Carelli. Papi Carelli! Papi Carelli vai estar aqui com a gente e eu vou fazer aquela pressionada nele. A gente vai pressionar. Ah, ele vai falar algum nome, eu tenho certeza. Alguns nomes, Carelli, vou revelar. Ele manda prender e manda soltar. Eu já peço, solta nome. É o dono da coisa toda. Aproveitar o dia de quebrar um protocolo, eu pedi pra você que tá assistindo a nossa live aqui agora, vai no Instagram do Carelli, comenta na última foto assim, ó. Libera cinco nomes na próxima live, terça que vem. Vai, Carelli. Que é pra ele já sentir que vocês estão querendo... Libera, hashtag, libera Carelli. Libera Carelli. Hashtag libera Carelli. Vamos lá. Vamos bombardear ele. Não, a gente nem pediu nada. E ele tem um coração bom, ele tem um coração bom, eu queria saber. Então não percam, né? Então tá bom. É isso, né, meu povo? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, senhor. Que delícia. Obrigado, Raquel. Obrigado, viu? Raquel, obrigado, querida. Obrigado, sucesso. Você já é um sucesso. Gadu. Meu povo, Grande Conquista estreia no dia 22 de abril, 10h30 da noite. Faltam 27 dias e toda terça-feira, às 8h da noite, tem esse compromisso aqui. Sempre com spoiler, sempre com uma novidade. Cheiro estará aqui semana que vem, junto com o Carelli, pra gente trazer mais novidades. E mais um convidado surpresa. Tem mais um surpresa? Tem mais um convidado surpresa, além do Carelli. Vai seguir a Grande Conquista nas redes sociais e você vai descobrir esse convidado ali um pouquinho antes. Certo? Beijo. Beijo. Tchau.